A nata do samba, é uma satisfação muito grande de Manaus receber essa rapaziada que manda muito bem no samba, que manda realmente, e o mais importante, nunca deixou de perder a simplicidade, a humildade e o respeito com o público, não é isso, Shun? Não, eu acho que é o fator mais importante do artista com o público, é não perder a simplicidade, principalmente nessa relação artista e público. A gente tocou muito tempo na noite, então a gente viu tudo o que aconteceu de bom e de ruim, então a gente tem a oportunidade de ter um pouco de discernimento nessa hora. É isso aí, agora você que pensa que o Shun é 100% organizado, Beto Lima falou no DVD que às vezes ensaia, ensaia e chega na hora, o Shun olha lá, muda tudo, começa do meio, vem pro final, do final vem pro meio, toca o que a galera quer ouvir, é isso, Beto? É isso aí, de vez em quando, tem gente que fica pedindo, quer sempre ouvir uma música diferente e às vezes não tá nem no repertório, e às vezes ele sente a necessidade de mudar mesmo, quando a música não tá agradando no geral, porque públicos diferentes, lugares diferentes, aí ele acaba mudando e dá certo no final. É isso aí, Rogerinho, que comanda no Tantã, realmente tem uma batida 100% que muito percussionista quer copiar, né, Rogerinho? Eu sei o que tá dizendo. Rapaz, a gente vê a galera aqui de Manaus, os músicos realmente querem aquela percussão, querem aquele caqueado, que o Revelação tem, é tipo uma sequência do Fundo de Quintal, muitos dizem que vocês são sucessores do Fundo de Quintal? As pessoas dizem isso, a gente vai caminhando devagarzinho, fazendo o nosso sambinha que a gente gosta. É isso aí, então vamos pro lado daqui com essa rapaziada aqui, meu parceiro que manda muito bem do Banjo, realmente tem uma harmonia muito bonita, junto com o Revelação também que completa tudo isso. Agora fala um pouco desse novo trabalho de vocês, esse DVD que foi gravado no Morro. Era bem esperado, né? A gente ficou um tempo sem fazer DVD, então a galera tava esperando um trabalho novo ao vivo do Revelação, nós gravamos alguns discos de estúdio e agora a gente teve a oportunidade de fazer, tivemos que elaborar direitinho o que íamos fazer pra fazer alguma coisa diferente, eu acho que ficou bem bacana, tá todo mundo curtindo, a gente tá feliz com o resultado, né, o trabalho, o comentário é muito bom. Esse aí, Sérgio, você falou também na entrevista também, e até na gravação que vocês fizeram agora do DVD, que ensaio é direto, é total, é viajando lugares e lugares, não tem como parar realmente, né? É isso aí, pra quem tá buscando alguma coisa, a relação é principal, né? Se não tiver relação, não tem graça, né, cara? Mas fica muito fácil, né? A gente vai ter que deixar o grupo aqui, que o grupo vai ter que ir pro palco, a gente vai encerrar. Mas antes disso, Sérgio, dá pra dar uma capelinha pra rapaziada que não pôde vir pra vento? Alô, marido e mulher. Deixa o vizinho pra lá, que ele é fofoqueiro, mas tá tudo certo. Como é que é? Como é que é o refrão? Alô, marido e mulher. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na febre. É, mutom. Manda essa desfebre embora. É isso aí, esse é a revelação. O que é o Jumanal daquele afeto? 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 Ficou mais difícil te dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente viajando, só pensando em nós Imagine quando estivermos a só Entre quatro países Sacia minha sede Não convoca a mente Não me chame a atenção Eu não tenho a intenção De te magoar Não, não brinque assim Não chega perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se eu começo a te beijar Naquele jeito Valeu Essa noite eu vou ser seu Aproveita Eu quero me entregar Valeu Só não vou te prometer Que vai me ver Todo dia chegar Valeu Valeu O carinho do público Do fã clube Que sempre acompanha o Exalt Exatamente Exatamente É o nosso combustível É isso aí O que é que esse público Tá esperando E pode esperar pro show Agora Exalta Mania Agora é febre em todo o Brasil Até fora do Brasil Verdade É um projeto que a gente tem Em todo o Brasil Que é a primeira vez Que a gente faz aqui em Manaus Mas a gente já fez em outras capitais E o projeto deu muito certo Tanto é que em todo lugar Que a gente passa Todo mundo fala Pô, eu sou Exalta Manico E tal A gente fica feliz Em poder Em saber que a gente tem Uma legião de pessoas Que gostam do nosso trabalho Que gostam da gente Que acompanham a gente Onde a gente estiver E a gente sabe Que aqui em Manaus Tem muito Exalta Manico Por isso que a gente decidiu Fazer essa festa aqui E quais os próximos trabalhos Que Exalta vai estar apresentando Tem alguma novidade Pra 2010 Ou só ano que vem Tem A gente vai gravar um DVD Agora dia 5 de junho No Estádio Parque Antártica Em Palestra Itália Que é o Estádio do Palmeiras Em São Paulo Inclusive quem quiser ir pra lá Tá convidado É um DVD Que a gente vai comemorar Os 25 anos de carreira do Exalta A gente já tá preparando o repertório Então é um DVD maravilhoso Sou suspeito pra falar Mas tá maravilhoso E feito com muito carinho Como sempre Que a gente faz Para os nossos fãs Tá certo Então a gente se encontra Mais tarde Bom show pra vocês Sucesso A gente aguarda vocês agora Só no Samba Manaus Agora o próximo retorno Exatamente Samba Manaus Tem Exalta Samba De novo pra galera de Manaus aqui Manaus Essa noite o exalto é de vocês Como que é tudo é mesmo Ficam mais fiches de ser grande Quando eu te peguei olhando pra mim Ou para a diversidade Parais quem quer beijar Minha mente viajando Só pensando em nós Imagine quando estivermos a sós Eu tenho uma dúvida E parece assim a minha cena Não provocar Não me chamem a atenção Eu não tenho a intenção Estirei pra voar Então não brincar Se não chegar perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se eu começo a te beijar Naquele jeito Valeu Nessa noite eu vou ser sempre Aproveita Eu quero me entregar Valeu Eu não vou te prometer Que vai viver Quando o dia chega Valeu Valeu Eu vou te fazer Aproveita Eu quero me entregar Valeu Só não vou te prometer Que vai viver Quando o dia chega Valeu Eu não vou te prometer Aproveita Mas na frente Valeu Só não vou te prometer Vai viver Quando o dia chega Valeu Eu não quero te fazer Aproveita Eu quero me entregar Valeu Só não vou te prometer Que vai viver Quando o dia chega Valeu Só vou pedir você Se eu vá me ver Eu quero me entregar Valeu Só vou te prometer Vai viver Quando o dia chega Valeu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL